Basicamente, todas as células têm uma diferença elétrica entre o meio intra e o meio extracelular. Vamos começar aqui por essa imagem que a gente está mostrando de uma membrana plasmática. Aqui, isso é uma membrana plasmática, uma representação de uma bicamada lipídica. É uma estrutura que tem um lado mais polar, um lado mais apolar e tudo mais, que a gente costuma citar isso aí dentro da fisiologia. E essa membrana plasmática aqui, ela já divide o meio intra e o meio extracelular, fazendo o quê? Uma diferenciação de conteúdo desses dois meios aí. Então, o meio intracelular, que está representado aqui mais em rosinha, e o extracelular, que está apresentado mais em azulzinho aqui, eles têm composição química ou eletroquímica diferente. No caso, para a gente aqui é muito importante a composição de íons, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui. Pode olhar aqui, ó, esse K⁺ aqui. K⁺ é o potássio, tá bom? Que é um quadradinho aqui, ó, um retângulozinho mais roxinho. Você pode perceber que aqui, ó, eu tenho muito K⁺ dentro da célula e fora eu tenho menos. O que quer dizer isso? Primeira conclusão que a gente já tira. Eu tenho mais potássio dentro da célula do que fora da célula. Ah, professor, beleza. Só analisando aí a imagem já consigo ver isso. Então, tá bom. Vamos olhar aqui agora esse Na⁺. Na⁺ é o sódio, tudo bem? Lembrando, NaCl é a fórmula química do sal de cozinha, é o cloreto de sódio, tá bom? Então, o Na⁺, ele tem mais concentração, ele está em maior quantidade no meio extracelular. Vamos olhar aqui, ó, um monte de sódio aqui. E aqui dentro eu tenho menos, tudo bem? É claro que não é exatamente nessa proporção, mas a quantidade é mais ou menos 10 vezes maior no meio extracelular do que no intracelular de sódio, tudo bem? Professor, eu tenho outras coisas aí, ó. Tenho umas bolinhas amarelinhas que estão Cl⁻. O Cl⁻, nesse caso, é o cloreto, tudo bem? Então, lembrando, cloreto de sódio é a fórmula química do sal de cozinha, tudo bem? O Cl⁻, ele tem mais aqui fora, ele é um íon negativo, beleza? E aqui dentro eu tenho menos cloreto. E ainda eu tenho algumas outras moléculas representadas aqui com a letra A. Essas moléculas são de aminoácidos, por exemplo, ou aminoácidos que estão dentro das proteínas que estão dentro da célula que eu tenho muito mais aqui dentro, beleza? Essas proteínas, esses aminoácidos aqui, eles também adquirem alguma carga. Nesse caso, são cargas negativas e aí eles aproximam os íons de potássio, beleza? Então, vamos ler aqui, ó. Vamos entender melhor. Sódio eu tenho mais fora, potássio eu tenho mais dentro e cloreto eu tenho mais fora. Professor, mas por que acontece essa diferenciação de ter mais sódio fora e potássio dentro? Aqui nessa imagem não está representada, mas eu também tenho outro tipo de transporte aqui, ó, que é um tipo de transporte ativo, que é aquela chamada bomba de sódio potássio e que produz, que usa, né, o ATP, que gasta o ATP. Então, é um transporte ativo, tudo bem? A bomba de sódio potássio, ela joga o sódio para fora e o potássio para dentro. Então, ela faz esse processo basicamente o tempo todo ela funciona. E aí ela gera uma diferença de concentração química dos íons sódio, fazendo ficar mais sódio fora e mais potássio dentro. No momento que ela joga aqui essas três unidades de sódio para fora, o sódio vai ficar em menor quantidade aqui e em maior quantidade aqui. E na hora que ela joga as duas unidades de potássio para dentro, o potássio vai ficar em maior quantidade aqui e em menor quantidade aqui. Então, professor, você está falando que esse transporte ativo aí, que gasta energia, né, ele fica o tempo todo basicamente jogando sódio para dentro e potássio para fora? Sim, é basicamente isso, tudo bem? E aí, nesse momento que esse transporte ativo está funcionando, essa bomba aí, o nome bonitinho que a gente dá para isso, né, ele joga essas três unidades de sódio para fora e duas de potássio para dentro e ele cria uma diferença química e uma diferença também elétrica. É por isso que eu comecei citando essa aula aqui, ó, falando, olha, as células têm uma característica elétrica diferente do meio intra para o meio extracelular, ou seja, elas têm um potencial elétrico. A comparação básica que a gente costuma fazer, né, assim, é como se fosse uma pilha que tem um polo positivo e um polo negativo. E aí, essa célula aqui, ó, ela vai estar polarizada. Se você perceber o seguinte, deixa eu só tirar esses risquinhos que eu fiz aqui no meio, ó, e apagar essas coisinhas aqui, ó, apagar tudo isso aqui e aí voltar para a minha setinha aqui, ó. Vamos lá. Se você perceber o seguinte, eu tenho um monte de amá, amenos aqui, ó, próximo da membrana na parte intracelular. Quer dizer o quê? Que dentro da célula próximo da membrana, ela é negativa. E fora da célula próximo da membrana, eu tenho um monte de Na+. Então, próximo da membrana aqui na parte extracelular, ela fica o quê? Já está representada aqui nessa imagem que é bem legal. Ela fica positiva. E esta aqui, ó, no meio intracelular, ela é negativa. Então, a gente costuma falar assim, que a célula em repouso, ela é negativa. Ela é negativa, na verdade, aqui próximo da membrana plasmática. Porque a saída de íons sódio atrai essas moléculas com carga negativa para próximo da membrana. E aí, você pode perceber o seguinte, eu tenho um polo positivo e um polo negativo, parecendo com uma bateria, uma pilha ou qualquer outra coisa do tipo, visto dentro da física, da química e tudo mais. Então, aqui, ó, esse lado extracelular é positivo e o lado intracelular é negativo. Professor, por que você repete várias vezes intracelular negativo, extracelular positivo? Porque você precisa memorizar isso, tá bom? Isso cai em prova de concurso, cai em prova de Enem vestibular e tudo mais, e cai nas provas do seu professor na sua faculdade também, tá bom? Então, aqui, ó, as cargas positivas estão no meio extra, mais concentrado aqui, e as negativas no meio intracelular, beleza? Então, tá bom. As células têm diferenças de potencial elétrico do meio intra para o meio extra, ou dentro e fora da célula, criando o que a gente chama de potencial de membrana. E aí, essa célula, ela tá tranquilona, ela tá sossegada aqui. A gente não tá estimulando essa célula nesse momento. Então, ela tá num momento chamado repouso. Então, a célula agora está num potencial que a gente chama de repouso, tá? Daqui a pouco, a gente vai falar do potencial de ação. Então, já lembra disso, ó. Olha, potencial de repouso, a célula tá polarizada, o meio extra é mais positivo, e o meio intra é negativo, beleza? Então, tá bom. Isso acontece em, basicamente, todas as células do nosso corpo, essa diferenciação do meio intra para o meio extra, e em outros animais e seres também. No caso dos neurônios, células musculares, estriada esquelética, estriada cardíaca, músculo liso, e mais um monte de células que a gente tem no nosso corpo aí espalhada, algumas dessas células, né, são chamadas de células excitáveis. Ou seja, são células que acabam gerando impulsos eletroquímicos em suas membranas. Então, se eu, por exemplo, pegar um eletroencefalograma e colocar aqui, eu consigo detectar o potencial elétrico de várias células ao mesmo tempo. Se eu for, por exemplo, fazer um exame cardíaco ou alguma coisa do tipo, eu faço um eletrocardiograma. Aí eu coloco lá os eletrodos espalhados em regiões específicas do nosso corpo, e eu detecto a atividade elétrica do coração. Eu posso, por exemplo, fazer um eletromiograma, que aí é do músculo. Eu verifico, então, nesse caso, a atividade elétrica do músculo. Entendeu isso daí? Então, essas células, que são células excitáveis, que produzem potenciais elétricos, ou potenciais de ação, conduzem e tudo mais, são chamadas de células excitáveis. E aí essas células são células especiais. Como assim, professor, célula especial? É porque esse tipo de célula, ela movimenta muito rapidamente os íons para dentro e para fora da célula, e aí ela cria, gera uma atividade elétrica, que é o que a gente vai chamar depois de potencial de ação, tá bom? Então, essas células aqui acabam fazendo o quê? Transmitindo sinais ao longo da membrana. Então, se você imaginar, por exemplo, um neurônio, um neurônio aí unipolar, que a gente fala, que tem aqui um dendrito e aí um axônio. Depois eu tenho uma imagem para te mostrar sobre isso. Aqui eu tenho a recepção, por exemplo, dos sinais nos dendritos, aqui eu tenho o corpo celular e aqui eu tenho o axônio. Esse neurônio, que tem bilhões de neurônios aí no seu cérebro, por exemplo, ele capta essas informações e transmite ao longo da sua membrana, ao longo do seu axônio. Essa transmissão elétrica é por intermédio de potenciais elétricos, por eletricidade, ou seja, por potencial de ação. Então, para tudo o que você faz, pensa, enxerga, ouve, cheira, ou seja lá o que for, o seu cérebro ou as células específicas aí estão fazendo potencial de ação. Para você me ouvir agora, tem células específicas lá na cóclea, num aparelho lá específico, que é meio um caracolzinho assim, eu não sei se você já viu esse tipo de imagem, ela está detectando a movimentação de um líquido lá dentro, essas células são estimuladas, polarizadas, despolarizadas, tem um procedimento todo aí e tem uma atividade elétrica para você conseguir mandar mensagem para o cérebro e o cérebro entender exatamente o que eu estou falando nesse momento, beleza? Para você me enxergar, é a mesma coisa. A luz está passando por aí, ó, córnea, cristalino, e mais um monte de estruturas chegando no fundo do olho, que é na retina, e lá eu tenho os cones e bastonetes, que são células especializadas na captação de luz. E aí eles fazem o quê? A transdução do sinal, transforma esse sinal num sinal de potencial de ação, basicamente, que é o que o meu cérebro consegue entender. Ou seja, transmitem essa informação por meio ou impulso eletroquímico, beleza? E aí Hmm. O que é isso?